Salve, salve! Seja bem-vindo aqui à nossa playlist É Sucesso no BB 2018, o BB que é o Banco do Brasil, não é você que vai fazer a prova do Banco do Brasil. O nosso primeiro vídeo, logo depois da análise do edital, das primeiras impressões, se você não viu, assista aqui, é justamente o ponto primeiro ali do edital, o uso do acento grave, os casos sobre crase. Sei que muita gente tem dúvida nesse tópico e esse vídeo vai dar a você uma base muito boa para que depois você possa ter acesso a uma obra gramatical, fazer questões, enfim, e também enviar a sua dúvida aqui ao nosso canal, ao Mesma Língua. Ponto número 1, o papel do acento grave. Lá no edital está escrito crase, regência verbal. Só que é importantíssimo você entender o papel do acento grave. O acento grave em nossa língua só pode estar sobre o A, em aquele, aquela, aquilo, aquele outro, aquele outro, que é a mistura de aquele com outro, e no A. Como o vídeo é o primeiro passo, nós falaremos sobre o acento grave em A. Então, uma expressão que tenha o acento grave sobre o A, esse A tem validade por 2. Ah, então quero dizer que a grande frase aqui do vídeo é validade por 2. Então, foque nisso agora, valer por 2, valer por duas palavras. Posso te dar um exemplo clássico disso? Então vamos lá, documento enviado à secretaria. Em documento enviado à secretaria, o A deve fazer o uso do acento grave. Por quê? Porque esse A pode, ideologicamente, ser substituído por duas palavras. Quer dizer que, em documento enviado à secretaria, é a mesma coisa que o documento enviado para a secretaria. Ah! Então, o grande papel do acento grave é isso, é a validade por 2. Agora veja, documento enviado a esta secretaria. Documento enviado a esta secretaria. O A não poderá ser substituído por duas palavras. Veja, por exemplo, documento enviado para a esta secretaria, já não dá o uso, não dá para fazer essa troca por duas palavras. É por isso que o A não faz uso do acento grave, nesse caso. E aí, esse A é apenas uma preposição. Outra coisa também, um outro ponto, é que muita gente diz assim, Ah, eu não sei quando o A é prepositivo, quando o A é um artigo. Até porque a escrita é a mesma, né? É idêntica. Isso arrepia os cabelos de qualquer pessoa que tenha a dificuldade gramatical. Mas vamos a um caminho bem simples, muito simples. O A, quando o artigo, tem plural. Então, por exemplo, em uma expressão como a casa. As casas. Esse A é um artigo definido. Agora, quando o A for invariável, e por regra, A sendo invariável, é uma preposição. Vamos a um caso que resume toda a dica sobre crase e também sobre essa invariabilidade. O documento foi enviado a você. Ou o documento faz referência a você. O documento faz referência para a você? Não. Esse A tem plural. Os documentos fazem referência a vocês. Não há o uso do acento grave. Esse A é meramente prepositivo. Não pode ser substituído por duas palavras. A invariável é preposição. A variável é artigo definido. Bom, vamos lá então. Mais uma vez. O documento foi enviado a você. Sem o uso do acento grave. Porque esse A não pode ser substituído por duas palavras. A você, para você. E não, para a você. Não é mesmo? Sim. Esse é o ponto básico sobre crase. Já no nosso próximo vídeo, de amanhã, eu comentarei os casos obrigatórios envolvendo crase. Mas eu só quero dizer uma coisa a você. Antes de começar o nosso próximo vídeo dessa playlist, é sucesso no bebê 2018. É fundamental o estudo de regência. Estude regência. Ah, eu quero regência mesmo. Você tem que saber as palavras que exigem A. Se você não sabe que o verbo obedecer exige a preposição A, isso é uma convenção, isso é padrão. Esqueça. Não dá para entender crase sem entender regência. Então, por que uma expressão como obedecer a lei, existe o uso do acento grave? Porque o verbo obedecer exige a preposição A e ponto, isso é padrão. E lei vem precedida pelo artigo ali. É fundamental para o próximo vídeo já até aquecendo o conhecimento sobre regência. Eu vou falar disso amanhã, quero sua companhia, espero que você tenha gostado desse vídeo nosso número 1, dando já esse apoio. Tenha boas obras gramaticais e vamos praticar com as questões anteriores desse concurso. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, se você está vendo o vídeo pela fanpage, agora se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se e também ative aqui as notificações. Perfeito? Se quiser me adicionar, será um prazer, arroba Diogo Arraes. Até a próxima, tchau, tchau.